Então vamos lá, nessa aula eu vou te ensinar como você montar praticamente qualquer frase em inglês sem nenhuma dificuldade E meu nome é Thiago Silva e eu sou coach de inglês da English Inbox, a minha escola de inglês virtual E deixa eu te falar uma coisa, essa tem sido uma das maiores angústias dos meus alunos, sejam eles do curso pago ou do curso gratuito Eles sempre falam assim, Thiago, eu tenho dificuldade de montar frases em inglês e tal Porque às vezes eu sei, eu tenho bastante vocabulário, eu sei as palavras, mas eu não consigo organizar elas de forma correta e tudo mais E agora eu gravei essa aula aqui pra matar de vez essa sua dúvida Pra você montar qualquer frase em inglês, você precisa de seis elementos O primeiro elemento é o who, que é quem, quem faz a ação Depois o what, que é qual ação pratica Depois o where, que é onde pratica, na praia, na escola, na igreja Depois o when, que é quando pratica, qual o período do tempo, de manhã, de tarde, de noite, nos fins de semana Depois o how, how é como faz, com as mãos, com os pés Beleza, e depois o porquê, porquê faz, porque gosta, porque, sei lá, porque dá mais dinheiro, não importa O porquê que a pessoa faz Só que o mais interessante é que você não precisa usar todos esses seis elementos aqui numa frase Você não precisa usar tudo Você só precisa, obrigatoriamente, usar os dois primeiros elementos E o resto, que é where, when, how e why Você deve manter essa ordem, você deve fazer sempre nessa ordem Mas você pode omitir qualquer um deles e a frase sempre vai estar, vai sempre estar certinha Então vamos lá, beleza, eu vou te dar uns exemplos aqui They, eles, walk with my dog Eles passeiam com o meu cachorro, eles andam com o meu cachorro On Fridays, às sextas-feiras Without, without mobiles Sem telefone Because I don't have time Porque eu não tenho tempo Então eles passeiam com o meu cachorro, às sextas-feiras Sem celular nenhum, sem usar o celular Porque eu não tenho tempo A frase até só estranha, mas gramaticalmente está correta Então, se você eliminar isso aqui, por exemplo They walk with my dog on Fridays because I don't have time Eles passeiam com o meu cachorro, às sextas-feiras, porque eu não tenho tempo Se você tirar às sextas-feiras e manter aqui a mesma sequência Fica, they walk with my dog because I don't have time Eles passeiam, eles andam com o meu cachorro, porque eu não tenho tempo E se você tirar todos esses elementos aqui e deixar só esse Eles passeiam com o meu cachorro Ainda assim, está fácil Se você tirar qualquer elemento, mas manter a sequência Sempre vai estar correto They walk with my dog on the street every day because it's important Eles passeiam com o meu cachorro na rua, todo dia, porque é importante Então, com você seguindo essa sequência aqui Você sempre monta qualquer frase em inglês Eu espero ter ajudado você, então Até a próxima aula Tchau Tchau Tchau